Tô cansado Não sei mais pra quem reclamar Tô exausto Não sei mais pra que santo rezar Eu só queria te ver e te contar do meu dia O que deu pra ver, o que eu recomei pra fazer Eu sinto em você Você me manda foto de qualquer coisinha Queima a conta do seu dia Chama pra me abordar a mínima Mas eu tô pra sair daqui e apertar sua campainha Pra te dizer que eu acertei Pra te provar que eu não vou mais sentar Pra te falar que eu não vou mais olhar Quando ela passar Passar Desculpe, baby, se eu te tratei mal Mas 7 a 1 não é normal O único jeito de me desculpar Infelizmente Eu só sei cantar Eu só sei cantar Eu só sei cantar Pra te falar que eu não vou mais olhar Quando ela passar 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 Pra te dizer que eu acertei Pra te provar que eu não vou mais olhar Pra te falar que eu não vou mais olhar Quando ela passar Passar, passar 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 Obrigado.